Falou rapazes da internet que me acompanha aí, Emerson Brasa novamente na área aí Lembrando a todos vocês aí que as minhas apostilhas aí em vídeo e PDF estão disponíveis aí no meu site É www.emersonbrasa.com.br Envio pra todo o Brasil e até fora do Brasil, beleza? E atendendo esse pedido aqui da música do meu compadre Fogaça aí, do Belo Gravou aí Nuvem, né? Vai pro José Henrique Beleza? Então vai começar aqui com Si Bemol, né? Sol Menor com sétima Fá Maior Pode ser um Mi Bemol aqui, ó, né? Essa aí é a primeira parte Segunda parte vai pro Fá com sétima Si Bemol, né? Uma nuvem me falou Lá Bemol com quarto sétima Lá Bemol com sétima aqui Ré Bemol com sétima Maior Fá Sustenido com sétima Maior Botas de saudade Dó Meia Diminuta, né? Fá com sétima ou Fá com sétima quinta aumentada, né? Imagino você Eu conversando Fá Menor com sétima Conversando com a nuvem É louco Fá Meia Diminuta Vai pra Mi Bemol com sétima Maior Vai pra Mi Bemol, né? E ela me falou assim Pra eu não me dedicar demais E nesse sonho que eu preciso acreditar Vai pra Maior, né? Agora Amar não tem mistério Quando o amor é sério Bem feito um anjo no céu Nasce pra nos envolver Si Bemol com sétima Maior Amar Fá com lá aqui Não tem mistério Quando o amor Pode fazer um Si Bemol com quarto sétima Ou Si Bemol com sétima Bem feito Aqui vai o Mi Bemol, né? Bem feito um anjo no céu Dó Menor com sétima Nasce pra nos envolver Aí volta na primeira É isso aí, galera Valeu Um abraço, hein? E lembrando Só comprar a pochina Pra dar moral pra nós aí Valeu